Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Banco Inter, o Mastercard Black. Esse cartão do Banco Inter. Saiu aí na notícia que o Banco Inter é o único cartão Black que dá acesso ilimitado aí no Brasil? Vamos ver se é verdade? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Gente, não é de hoje que eu posto vídeos mostrando para vocês a diferença de um cartão para o outro nível alta renda. O cartão Mastercard Black do Banco Inter é um cartão de altíssima renda, literalmente. Uma porque para você adquirir este cartão, você necessita investir no banco 250 mil reais para poder receber o cartão e solicitar o limite neste cartão que tem a função múltipla, débito e crédito em um único cartão. O cartão do Banco Inter já vem com a nova tecnologia Contactless, por aproximação. É Mastercard Contactless Internacional. Como vocês podem ver na mesa, eu tenho aqui o cartão, o primeiro cartão do Banco Inter, que era o Banco Intermedium, que era emitido pela bandeira Cabal. Então, o meu cartão Black do Banco Inter que eu tenho é este daqui. O Inter Cabal é o único Black que o Banco Inter me deu. Então, literalmente, o meu Black é o Inter Cabal. Depois eu tenho o Gold, tenho o cartão Platinum e o cartão também incorporativo. Então, o Banco Inter está faltando mandar para nós aqui para trocar a minha versão do Platinum, porque o meu Platinum aqui é este daqui. Ainda é a versão antiga, que não tem a tecnologia Contactless. Está faltando o Banco Inter trocar para mim o meu cartão Platinum pela nova versão e trocar essa versão Platinum para o Mastercard Black. Então, fazendo isso, completo aqui o ciclo dos cartões Black aqui no canal, faltando ainda o Banco Inter. Pois bem, o Banco Inter foi anunciado pela revista que o Banco Inter é o único cartão que tem a opção de você ter acesso ilimitado a salas VIPs longe aqui e seus adicionais. No entanto, convidados pagam 32 dólares por entrada em cada sala. Ou seja, 4 adicionais do cartão Mastercard Black do Banco Inter é grátis, você não paga nada e os adicionais entram grátis em qualquer sala VIPs longe aqui. E o titular, a mesma coisa, acesso ilimitado a salas VIPs longe aqui. No entanto, não é o único e não será o primeiro cartão no Brasil a fazer isso. Hoje nós temos vários cartões que têm esta função ilimitado. Como, por exemplo, o Santander, o Limit, o Mastercard Black do Cicobi Merit. Então, esse cartão, o Limit, Visa e Mastercard do Santander, acesso ilimitado. O cartão Merit do Cicobi também é acesso ilimitado para você, os adicionais e convidados. O Mastercard Black do Cicred também é acesso ilimitado para você, titular e convidados. E outros bancos mais, que também te dão acesso ilimitado para você e os dependentes e também alguns acessos para convidados. No caso, o Santander, o Limit, te dá acesso por ano de 8 convidados. O do Banco Inter te dá 4 cartões adicionais grátis com acesso ilimitado e o titular também com acesso ilimitado ao lounge aqui. E para adquirir o cartão, 250 mil de investimentos. Não tem anuidade nenhuma. É um cartão de crédito de altíssima renda, cartão de luxo, que não cobra anuidade dos seus cartões. Você tem 250 mil investidos no banco, você terá um cartão aí à altura de um cartão de alta renda. Porém, o problema do Banco Inter é que ainda não temos um programa de pontos, um programa de fidelidade. Tirando o programa da Mastercard Surpreenda, o Banco Inter não tem um programa de pontos para trazer, no caso, para esse público de alta renda que busca usar o cartão e ganhar pontos para reverter por milhas, cashback e por produtos. Ainda não tem. Terá, mas ainda não tem. Ainda não tem, mas pode ter dentro de alguns meses aí. O Banco Inter com certeza está trabalhando a sua operação aí de crédito e com certeza buscando então um programa de fidelidade para trazer para o seu público, não é verdade? Vamos então aos benefícios do Mastercard Black. Praes Cities. Sala VIP em Guarulhos. As duas salas. Sala 1 e sala 2. Grátis também. O cartão Mastercard Black do Banco Inter. Mastercard Airport Concierge. Master Airport, tá então, que é fornecido pelo Lounge Key. Boingo Wi-Fi Grátis. Master Travel Hero. Mastercard Airport Concierge. Assistência Global de Emergência. Assistência de Viagem. Organização e Planejamento de Viagem. Experiências Especiais. Entretenimento. Serviços de Informação. Lembretes. Pesquisa de Entrega de Presentes. Indicações. Seguros. Perda de Bagagem. Garantia Estendida Original. Roubo em Caixas Eletrônicos. Master Seguros de Automóveis. Cancelamento de Viagem. Proteção de Compra. Seguro Médico em Viagem. Master Assist Black. Experiências e Ofertas. Isenção de Rolha. Praes Cities. Surpreenda a Mastercard. Compre um leve o segundo. Restaurante. Compre um leve o segundo. Hotel Frazano São Paulo. Tarifa Especial. Hotel Frazano Rio de Janeiro também, tá? Então são alguns dos benefícios que a Mastercard tem, além do Loan de Key ilimitado para o titular e para os adicionais pelo cartão do Banco Inter Mastercard Black. Leandro, vale a pena esse cartão do Banco Inter? Gente, como eu falei pra vocês, muitas pessoas não querem pagar anuidade de cartão. O do Banco Inter, tanto o Gold, quanto o Platinum, quanto o Black, não tem anuidade. É isento da anuidade. O Gold é a entrada principal para o banco. O Platinum necessita de R$50.000,00 para investimento e receber o Platinum. E o Black, R$250.000,00 para receber o Mastercard Black. É um cartão sem anuidade. No entanto, ele tem um ótimo benefício que é a sala VIP ilimitada, tá? Loan de Key. É tanto o adicional quanto o dependente, mas não tem problema de pontos. Então o que eu sugiro a vocês é que caso tenha um cartão como o do Banco Inter com acesso ilimitado ao Loan de Key, era bom você ter um outro cartão aí no caso pra poder pontuar. Então eu vou usar o cartão fora do Brasil. O do Banco Inter é um ótimo cartão também, porque a taxa Petex câmbio do Banco Inter é baixíssima, né? Perante os concorrentes que chegam a 4%, 5%, do Banco Inter 1%, né? Então vale a pena usar o cartão do Banco Inter fora do Brasil? Vale usar, mas você vai perder pontos. Agora, eu levaria o cartão do Banco Inter comigo pra usar a sala VIPs, usar algumas coisas fora do Brasil, compraria também. E teria um segundo a bandeira comigo, um segundo cartão com pontuação pra mim poder comprar e ganhar pontos e reverter, no caso, em milhas, em cashback ou até mesmo em produtos, tá certo? Tá aí pra vocês o vídeo do Banco Inter, Mastercard Black, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? Tony Rogério, um grande abraço, meu amigo. Raquel Lopes, um grande abraço. Erlene Consultor Samap, um grande abraço. Aldete Xavier Mato Grosso, um grande abraço. Alex Nicomédio, um grande abraço. Lucas Borsanque Pasquarelli, um grande abraço. Washington Carpais, um grande abraço. Lucas Amaral, um abração. Antônio Silva, um grande abraço. Valdevino Matias, um abração. Ismael Rodrigues, opa, Ismael, um abração. Esperantina Piauí, um grande abraço. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fique com Deus.